Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula pública, essa vez sobre o escritor austríaco Stefan Zweig. Stefan Zweig foi um dos autores de língua alemã mais importantes da sua época. Ele foi amigo de vários artistas, escritores e intelectuais famosos, como Rainer Maria Rilke, Theodor Herzl, James Joyce, Arthur Schnitzler, Josef Roth, Sigmund Freud, Hermann Hesse e Richard Strauss, entre outros. Viajou pela Europa, Ásia e América. A partir de 1933, a sua vida é marcada pelo nazismo. Na queima de livros, promovida por nazistas em Salzburg, na Áustria, em 1938, suas obras também vão para a fogueira. Durante uma viagem pela América do Sul, ele recebe do consulado brasileiro em Buenos Aires um visto de residência permanente e assim consegue se estabelecer no Brasil. Em setembro de 1941, se mudou para Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, aonde fica a atual Casa Stefan Zweig. A nossa palestrante de hoje, a senhora Cristina Michaelis, é jornalista e trabalhou no Jornal do Brasil, na revista Veja e na Rede Globo. Foi correspondente em Berlim, durante a reunificação da Alemanha. Além disso, é autora, editora e tradutora de diversos livros. Em 2013, ganhou o Prêmio Jabuti, na categoria de tradução alemão para o português. Atualmente, é a diretora da Casa Stefan Zweig. Vamos começar a nossa aula pública. Passo a palavra para a senhora Cristina Michaelis. Obrigada para o Instituto Marcio Staden e para as escolas que nos possibilitaram esse encontro hoje com o Stefan Zweig, porque é isso que a gente quer fazer. Não é uma aula, não é uma conferência, é um encontro com um escritor que marcou esse país aqui. Bom, eu estou achando uma pena a gente não estar falando ao vivo, e sim por esse aparelho aqui, por essa tela, porque a interatividade falta muito. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta aqui para todo mundo. Quem de vocês já ouviu falar de Stefan Zweig? Quem já leu alguma coisa dele? Eu até imagino a resposta. Não posso saber, não estou vendo quem está me assistindo, mas ele é um nome muito conhecido, mas pouca gente leu alguma coisa dele. Então, por isso mesmo, vamos falar sobre ele, sobre esse escritor austríaco que veio para o Brasil morar aqui em 1941 e que se tornou muito famoso. Ele escreveu o livro Brasil, um país do futuro. Entre muitos outros livros, vamos saber agora, falar sobre Stefan Zweig, mas muito mais importante do que os livros, as biografias que ele escreveu, ele entrava na alma das pessoas. Ele era realmente uma pessoa incrível, um escritor fantástico. Muito mais do que isso, são as ideias humanistas dele que importam hoje para nós. Ideias de tolerância, de paz, de convivência, de entendimento entre os povos, de integração de minorias. É nesse sentido que nós falamos em Stefan Zweig que nós queremos manter a memória dele viva. E também porque ele é um pouco um emblema, um símbolo de tanta gente que veio para o Brasil, tanta gente exilada que teve que fugir, deixar tudo para trás durante a Segunda Guerra Mundial, e se refugiar num outro país com uma língua completamente diferente, refazer as vidas aqui. Ele não conseguiu, ele já estava um pouco velho demais, ele estava deprimido e ele resolveu, então, morrer aqui perto do Rio de Janeiro, onde eu estou agora, em Petrópolis, na Serra, na casinha, na última casa onde ele e sua segunda mulher moraram. Mas vamos lá. Nós temos aqui quatro palavrinhas-chave para o caso de Stefan Zweig. Utopia. Utopia, o que é? É quando você projeta uma fantasia, um desejo muito grande sobre alguma coisa. É uma coisa boa, utopia. E ele projetava no Brasil, aqui, esse país aqui, uma possibilidade de uma sociedade que poderia conviver em harmonia e paz, ao contrário da Europa dele, que já estava se consumindo em chamas. Quando ele saiu da Áustria, não estava ainda em chamas, mas já tinha muita hostilidade no ar. Depois, ele estava em Londres quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Ele, por ser judeu, ele optou pelo exílio, exílio, ir para longe, para um outro país, no caso dele, o Brasil. E no caso dele, foi um êxodo completo, uma saída definitiva, um corte muito brusco, que ele não aguentou, e por isso a vida dele terminou em tragédia. Vejam essa figura aqui. Aqui nós vemos um homem elegante, um escritor, um sapato bicolor, aqui muito cômodo, nessa cadeira de balanço, lendo um livro. Ou seja, era um escritor bastante consciente da sua importância, mas escreveu essa frase muito dolorosa. Em toda parte, sou estrangeiro e, na melhor das hipóteses, hóspede. Ele escreveu isso na autobiografia dele, chamada O Mundo de Ontem, Die Welt von Gestern. O Mundo de Ontem, para ele, era um mundo que tinha acabado para nunca mais. Tinha morrido, esse mundo de ontem, o mundo em que ele nasceu. Aqui, rapidamente, antes da gente ir para a vida dele, está vendo lá atrás, na última, penúltima fila, um menininho com o círculo em volta, de cabecinha assim, enviesada? Esse é o jornalista, Alberto Dines, viria a ser um importantíssimo jornalista brasileiro que escreveu uma biografia sobre Stefan Zweig. E aqui, bem no comecinho, no meio ali, tem o Stefan Zweig, o escritor e a mulher dele, de chapéu, visitando essa escola judaica em 1940, no Rio de Janeiro. Isso só para vocês entenderem o link do Stefan Zweig com o Brasil. vai ter vários momentos em que vocês vão entender por que a história desse homem tem tanto a ver com a história nossa do Brasil. Esse é o livro que eu falei para vocês, Brasil, um país do futuro. Aqui é a capa de uma tradução que eu mesma fiz. E agora vamos para ele pequenininho. Reparem nesses olhos, reparem nesses olhos grandes, de um menino de quatro anos de idade, nascido em Viena, filho de uma família rica, que já aos 16 anos escreveu os primeiros poemas. E reparem nos olhos dos estudantes, os mesmos olhos grandes, cativando, absorvendo o mundo ao redor. Então, vocês veem aqui que em 1901 ele já publicou os primeiros poemas. em 1912, vocês não precisam guardar data nenhuma aqui, só olhar nos olhares, olha para o rosto dessa mulher, bem forte, né, essa mulher também. Friederike Maria von Wintanitz, ele conheceu em 1912, casou-se oito anos depois, não tiveram filhos, Stefan Zweig não teve filhos, ela sim, ela teve, tinha duas filhas já. Aqui vocês veem o jovem Stefan Zweig como pacifista na Primeira Guerra Mundial. Agora, pacifista é muito fácil, eu sou pacifista, eu adoro a paz, eu não quero guerra, nenhum de vocês, eu presumo, gosta de guerra, o contrário, pacifista é belicista, é querer ir para a guerra, querer morte, feridos, não. Stefan Zweig era um pacifista, nós todos somos, mas naquela época era um ato de coragem, porque você, sendo falante de língua alemã, ou alemão, o austríaco, ser pacifista, não poder, querer conversar com seus amigos franceses era quase um crime, e ele tinha grandes amigos franceses, nós veremos daqui a pouco. Aqui, vou passar rapidamente uma série de fotos que mostra como ele teve uma vida bastante confortável, ele era rico, porque ganhava bem, publicava muitos livros, morava aqui, aqui ele está no auge da fama com a mulher e as duas enteadas, a que morava nesse castelinho, era um castelo chamado Capucinaberg, que é o monte dos capuchinhos, é o lugar, a rua onde ele morava em Salzburg, e durante 15 anos ele só teve fama, sucesso, muita coisa, muito, muito, muito confortável, sem preocupação. Hoje, a mansão é assim, ali ninguém consegue entrar, mas, como vocês ouviram, eu sou jornalista, o Alberto Dines, da época vivo ainda, nós fomos lá e conseguimos entrar e visitamos essa casa toda e tiramos essas fotos. Ele tinha muitos amigos, se ele tivesse Facebook seria uma loucura, ele teria um milhão de seguidores, e não eram quaisquer amigos, não, eram intelectuais importantíssimos. Esse barbudão aí, Theodor Hetzel, é o fundador do Estado de Israel, ele já era um jornalista super famoso, ele introduziu o Stefan Zweig nos círculos literários mais importantes da época. Esse ministro do exterior da República de Weimar, Walter Rathenau, teve um fim trágico, ele morreu assassinado, chegou para o jovem Stefan Zweig e disse, você quer escrever sobre o mundo? Então, vá viajar, porque se você não olhar com seus próprios olhos, você não vai ter o que contar, então vá, viaje. E o Stefan Zweig viajou muito. Ele foi para a Ásia, para as Américas, ele visitou o Panamá antes do canal. Imaginem que emoção ele viu o canal sendo feito, ou seja, dois continentes sendo separados, enfim. Ele teve três mestres grandes, esse poeta belga, Ferharan, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, que mostrou para o jovem escritor Stefan Zweig o caminho até a alma humana. O Stefan Zweig era pura antena, ele tinha muita sensibilidade de entrar na alma das pessoas e como homem também na alma feminina, era um feito isso, eu acho, é incrível. Os de vocês que um dia forem ler Stefan Zweig vão perceber isso, como ele é sutil ao descobrir o que leva as pessoas a sentirem tantas emoções. Enfim, Sigmund Freud foi um grande mestre dele, assim como esse aqui à sua esquerda, o Romain Roland francês, como já disse, que era um grande, grande guru do Stefan Zweig. Músicos, aqui ele está com dois maestros famosos, Toscanini, do De Walter, aqui é o compositor Richard Strauss, para quem ele escreveu um libreto, o libreto é o texto de uma ópera, no caso é A Mulher Silenciosa, como eu botei embaixo de Zweig, Samafrau. Isso é importante porque tem umas historinhas depois sobre isso. Aqui é uma foto meio ruim, peço desculpas, mas esse escritor Josef Roth foi muito importante, porque assim como Stefan Zweig, ele nasceu no antigo império, epa, império, não império, austro-húngaro, os dois ficaram famosos nos anos 1920 e 1930 e os dois acabaram destruídos, de certa forma, os dois levados ao suicídio pela era nazista. Um morreu de alcoolismo, que foi o outro, e o Stefan Zweig morreu em Petrópolis porque não aguentou mais viver. Bom, então, aqui, resumir um rápido, dos 21 aos 52 anos, então 30 anos, ele teve de amizades, viagens, livros, ele escreveu todos os gêneros possíveis, eu vou destacar para vocês as biografias, esse Fouché que está aí na terceira, terceiro parágrafo e a Maria Antonieta talvez sejam os mais famosos, mas ele também escreveu outras biografias famosérrimas, teve amigos como ali, eu anotei, listei um montão deles, mas eles foram muito mais, se hoje vocês fizessem, como eu já disse, um Facebook do Stefan Zweig seria inacreditável, todo mundo que tinha algum nome na Europa em termos intelectuais conhecia o Stefan Zweig, visitava ele e como eu já disse, ele era um grande viajador, viajante, desculpem, quando de repente a guerra, o prenúncio da guerra interrompe essa calmaria, em 1934, a polícia faz uma busca de armas na casa dele, invade a casa dele, busca armas, imagina, eu já falei pra vocês, ele era um pacifista, e o que que ele dizia, ele não ia ter armas em casa, e o Zweig sentiu, a barra tá pesando, preciso cair fora daqui, e vai pra Londres, e aí acontece uma série de coisas que vira a vida dele de ponta cabeça, ele se divorcia da Friedrich, casa com a secretária dele, Lotte Altman, ele escreve muito, ao mesmo tempo que ele tá no auge da fama, os nazistas proíbem, queimam os livros dele, jogam na fogueira, em 1936, e isso é uma data importante, numa viagem a Buenos Aires, ele para aqui no Rio de Janeiro, fica fascinado pelo Brasil, que o recebe de braços abertos, e promete tornar o país famoso na Europa, em 1938, essa é uma data assim que vocês podiam guardar, a Alemanha, nazista, anexa a Áustria, e ele, cidadão austríaco, perde a nacionalidade, está em Londres, a pátria, isso aqui é a viagem de 1936 que eu falei para vocês, olhem para essa figura, diria que é uma escritor também ainda bastante ciente do seu peso literário, mas ele já estava muito angustiado durante essa viagem, aqui ele era tão famoso que ele foi recebido pelo presidente da época, que era o Getúlio Vargas, baixinho aqui do lado dele, e o resto são ministros de Estado, e ele faz no Rio de Janeiro uma conferência chamada A Unidade Espiritual do Mundo, Die Geistige Einheit der Welt, em agosto de 1936, em que o recado, resumindo rapidamente, é assim, gente, povos do mundo, se vocês não se entenderem, vocês vão pôr a perder tudo o que a humanidade já criou de fantástico em termos de artes e culturas, então, busquem um entendimento. Bom, só uma curiosidade aqui, vocês que estão, acho que uma parte dos que vão assistir estão em São Paulo, ele foi visitar uma penitenciária modelo, um exemplo de uma prisão onde as pessoas presas eram ressocializadas, sabe qual era o nome dessa prisão? Incrível, né? Ela hoje não existe mais, mas aconteceu uma tragédia ali há algumas décadas agora, Carandiru. Então, na época, era dirigida por um alemão e era uma penitenciária modelo. Ele ficou muito maravilhado com o que ele viu aqui no país, ele fazia noites de autógrafos aqui, como vocês estão vendo, ele era aplaudido por milhares de pessoas, ali à direita vocês veem um monte de mulheres faziam fila para pegar autógrafo, ele era, enfim, ele escreveu para a mulher dele, olha, aqui parece que sou um Charlie Chaplin, de tão famoso. Aqui, essa é a palestra que eu falei antes, a gente editou, a casa Stefan Zweig editou em forma de livro. Bom, voltando à vida pessoal dele, que tudo ficou bagunçado, ele voltou para a Inglaterra, ele se separou da Friedrich, casou com a Lotta, Charlotte Altman, e com o avanço da Alemanha nazista, que tomou Paris, a capital da França, o Zweig ficou com um pressentimento muito ruim, disse, eles estão em Paris, daqui a pouco já já estão em Londres, deixou embora. Ele viajou para o Brasil com o passaporte britânico que ele tinha para colher material para o livro que ele prometeu escrever, lembra que eu falei? Eu vou tornar o Brasil famoso no exterior, na Europa. Então, ele escreveu o Brasil um país do futuro, eu mostrei a capa para vocês, e também começou a escrever autobiografia, então vocês veem, ele teve aquelas três décadas de fama, sucesso e vida tranquila, e nesses anos tudo começou a parecer um, parece que um, sabe aquelas coisas que aceleram cada vez mais? Ele escreve que nem um louco, ele muda de país, ele já não tem mais pátria, ele não tem mais, não tinha mais passaporte, agora acabou de receber o britânico, mas aí ele quer sair de Londres, e escreve esse Brasil um país do futuro, que é muito importante para nós, e ele fez um trabalho incrível, parece aquelas edições do Harry Potter em 50 línguas, ele fez em oito edições simultâneas, sem ter o WhatsApp, o internet, ele mesmo administrou essa edição em oito edições simultâneas no mundo inteiro. aqui vocês vão ver uma foto do Stefan Zweig da Lota, por que ela é importante, porque ela foi muito mais jovem do que ele, com ele, ele depois, os dois, então, resolveram sair dessa vida em Petrópolis, ele recebeu no Brasil, em Buenos Aires, no consulado brasileiro, o visto permanente para o Brasil, que era um raríssimo privilégio, concedido a pouquíssimos refugiados, e era muito difícil conseguir isso em tempos de guerra, então, ele ganhou esse visto para morar no Brasil, e ele escolheu não o Rio de Janeiro, que era a capital da época, e sim Petrópolis, nessa rua Gonçalves Dias, vejam, vocês todos que já, na aula de português, vocês já devem ter visto o que o Gonçalves Dias escreveu, ele escreveu A Canção do Exílio, não é curioso? Um exilado mora na rua do autor da Canção do Exílio, assim era a casinha dele na época, ali ele escreveu a novela Xadrez, Charnovela, e também revisou a autobiografia dele, então, aí também acontece um monte de coisa ao mesmo tempo, em setembro de 41 ele vem para o Brasil, mas aí tinha rumores de que ele teria se vendido, entre aspas, ao governo brasileiro para ganhar esse visto permanente, ele não precisava se vender, ele era um homem rico, ele poderia ter ficado nos Estados Unidos, então, ele ficou muito chateado com isso, ele também estava muito deprimido com o mundo, com o ataque do Japão à Pearl Harbor, os Estados Unidos entrando na guerra, um navio da marinha mercante brasileira chamado Buarque foi afundado, do Brasil, então, ele sabia que ia sair da neutralidade, e na noite de 22, era 23 de fevereiro de 42, ou seja, no ano que vem vão ser 80 anos, ele e a mulher prepararam essa morte, eles escreveram várias cartas de despedida, e saíram do mundo, antes disso ele fez 60 anos, está vendo aqui, uma foto, ele parece feliz, dois meses antes, aqui com a mulher dele, para aqueles de vocês que sabem alemão, vejam só esse último poema que ele escreveu, essas duas linhas que eu negritei aqui, é o pressentimento da noite que se aproxima, para ele não atrapalha mais, está leve, é o começo da despedida, então, nesse poema ele escreveu quando ele fez 60 anos, em novembro de 41, e três meses depois, então, é uma foto um pouco triste, eles dois foram encontrados assim, tomaram veneno, isso aqui é o enterro no cemitério municipal de Petrópolis, foi cheio de gente, porque ele era um homem muito famoso na época, e essa famosa carta de despedida dele, chamada declaração, ele botou o nome título em português, e diz que ele saiu da vida por livre, espontânea, vontade, uma decisão absolutamente pensada, ninguém forçou ele a isso, e diz assim, eu saúdo todos os meus amigos, porque ainda vai melhorar, eu sou muito impaciente, eu quero ir antes, então, não é isso que na casa Stefan Zweig, a casa Stefan Zweig, agora, é o museu na última casa, essa que a gente viu, vamos ver já já, fundada em 2006, nós fizemos um museu para manter a memória da vida e da obra de Zweig e também dos outros exilados, hoje a casa tem essa cara aqui, espero muito que vocês possam ir um dia ou possam convencer seus pais a passar em Petrópolis nessa casa, porque vale a pena, é muito pequenininho, não parece um museu convencional, não é chato, é muito, depois de vocês ouvirem essa história toda, vocês vão se lembrar, irem lá, indo lá, vocês vão se lembrar talvez dessa minha palestrinha aqui, que lugar importante e trágico foi isso, mas não é isso, a gente não quer celebrar essa coisa triste e trágica, a gente quer celebrar o pensamento para cima do Stefan Zweig, a mensagem humanista, então para isso ali a gente tem uma plataforma interativa em que você pode saber da vida de muitos exilados, nós fizemos uma série na televisão também, se um dia vocês virem com esse nome Canto dos Exilados, vocês vão ver muitos documentários sobre exilados, famosos, talvez alguém dos antepassados de vocês também tenha tido esse mesmo destino, nós fazemos concertos, aqui é um concerto de jazz, a gente lembra muito a coisa do xadrez, então aqui é um campeonato de xadrez, temos um xadrez gigante aqui, fazemos exposições, fazemos livros, essa aqui é a última agenda dele, é incrível a agenda dele, ele conhecer muita gente famosa, isso aqui é a nossa última produção, é um dicionário dos refugiados do nazifascismo do Brasil, como eu disse, de repente vocês conhecem alguém ou na família que teve esse destino, que teve de vir para cá e deixou um legado para esse país, isso rapidamente, e aqui eu agradeço a vocês, vocês quiserem, procurem a gente nas plataformas aqui ou escrevam aqui para mim diretamente nesse meu e-mail, eu vou ficar muito feliz e eu respondo, se vocês me escreverem qualquer coisinha sobre Stefan Zweig ou perguntas que vocês tiverem, já que a gente não pode bater papo aqui. E agora eu vou voltar a vocês e dizer que, repetir mais uma vez, Stefan Zweig, assim, talvez para, seja um pouco cedo, não sei, alguns de vocês, vocês podem, se quiserem, ler a novela xadrez, quem se arriscar no alemão, o Schachnoveler, tem uns contos mais curtos, são muito bons, tem textos maravilhosos, não sei se também os professores, vocês querem fazer alguma coisa sobre Stefan Zweig, eu sei que ele é atualíssimo, ele não morre nunca, ele morreu em Petrópolis, mas não morre nunca, como nós vamos ver nesse filme que vem a seguir, porque ele simplesmente, o recado dele é muito claro e vai ser sempre atual. Para fixar um pouquinho esse conteúdo todo, eu vou pedir agora para inserir um filmezinho, 17 minutos, vamos repetir de novo algumas coisas que eu já falei, não vai mal, vocês vão gostar e depois eu volto para me despedir de vocês. Êxodo é o nome do episódio final de uma tragédia grega, mas também pode ser o início de outra, ainda maior. de uma tragédia grega, é o nome da obra, Amém. Amém. Ele catapultou a pequena cidade de Petrópolis para o noticiário mundial em fevereiro de 1942. O autor de Brasil, um país do futuro, não suportou o isolamento intelectual e a depressão com o noticiário da guerra e se matou. Ele falou aqui em frente às vezes 1,000 ou 2,000 pessoas e ele dizia em letras, por exemplo, que sempre há fotógrafos ao redor dele. Então, há um aspecto muito interessante de Stefan Zweig como um dos primeiros superstores antes, digamos, da internet ou da extensão. E isso é muito interessante porque eu acho que a fotografia e as representações fotográficas de Stefan Zweig são muito influenciando nossa percepção não só da pessoa, mas também da literatura que ele escreve. Stefan para a primeira mulher, Frederic, 17 de setembro de 1941. Liber Frederic, hoje nos mudamos, felizes. É uma casa minúscula, mas com um gigantesco terraço coberto. Um pouco fresca agora no inverno e o local é maravilhosamente deserto. Finalmente, lugar para descansar durante alguns meses. E as malas serão guardadas para não serem mais vistas por longo tempo. Na verdade, ele nunca mais viu aquelas malas. Estava cansado. 59 anos, dois anos de viagens loucas pelo Brasil, pela Argentina, cortando o Atlântico, subindo de avião de Belém para Nova York. e, sobretudo, a empreitada, a façanha de reviver a sua vida de uma forma quase lunática, delirante, que ele queria terminar a autobiografia. Uma compulsão de terminar suspeita, eu diria. E, sobretudo, quando chegou ao Brasil, não queria ficar no Rio de Janeiro, magoado, digamos assim, com a recepção da crítica ao seu livro Brasil, país do futuro. Quando desembarcou no Rio de Janeiro pela primeira vez em 1936, a caminho de Buenos Aires, Stefan Zweig ficou tão encantado com o país, a cordialidade e a recepção carinhosa que prometeu escrever um livro sobre o Brasil. Resgatou a promessa em 1940. Ele próprio cuidou de todos os detalhes das oito edições do livro Mundo Afora. Logo depois da publicação, em 1941, Zweig veio definitivamente para o Brasil. Mas a obra sofreu duras críticas do principal jornal da então capital da República, insinuando que era um favor em troca do visto de permanência. Zweig decidiu ir morar na Serra, em Petrópolis. E aqui, no entanto, ao pisar com essa paisagem deslumbrante, ele se animou, ele sempre se animava, ele sempre queria, tinha plano. Ele olhava uma coisa e era uma ideia literária. Chegou aqui com uma agenda bastante substanciosa. Tinha que terminar, retocar a autobiografia, tinha que tocar a do Montaigne, que era um projeto dele um pouco anterior, porque completava a trinca de humanistas, não é? Com Erasmo de Rotterdam, com Castelho. E o Montaigne era, digamos, a chave de ouro para ele terminar. Então, ele queria fazer alguma coisa, sobretudo porque Montaigne, embora não tenha estado no Brasil, tinha uma ligação com o Brasil, através dos seus ensaios. Então, ele tinha isso. E teve uma ideia, provavelmente no navio de volta dos Estados Unidos para cá, de contar a história de uma partida de xadrez. Sua única história, digamos, que se passa contemporaneamente, e é uma história antifascista. Então, não faltavam desafios, como sempre na vida dele. Tudo para ele era um desafio para ele botar no papel. Um homem com tarefas intermináveis. O caso de amor entre Stefan Zweig e o Brasil começou mais ou menos em 1927, quando ele se encontrou com o filósofo itinerante, o conde Hermann von Kaiseling, que percorreu a América Latina e lhe falou muito bem sobre o assunto. No livro Meditações Sul-Americanas, o conde alemão von Kaiseling apontou na civilização ao sul do Equador a possibilidade da concórdia como resultado da mistura de raças. Esse tema influenciou Stefan Zweig. Depois, no ano seguinte, ele foi à União Soviética. Ficou encantado com as conquistas sociais da Revolução Russa, mas muito decepcionado com a ditadura, que naquela altura já estava muito forte, muito drástica. E comunicou isso ao seu inspirador e guia, Romain Roland. Um mês depois de voltar à União Soviética, ele escreve a outro amigo na Argentina, Alfredo Kahn, dizendo que ele queria conhecer o sul da América do Sul. Percebe-se que aqui ele já tinha uma ideia, uma fantasia formada para fabricar a sua utopia. Em 1932, ele insiste de novo, já fazendo um roteiro de viagem, pegar o Zeppelin e ir à Argentina, depois voltar pelo Brasil. Mas aí o Hitler tomou o poder, as coisas se atrasaram, e finalmente, em 1936, ele vem ao Brasil. E aqui ele percebe que o projeto que ele recebeu do Kaiseling, da miscigenação, não apenas de povos, mas de culturas, é o projeto não apenas para resolver um problema específico, mas para resolver o problema do mundo, à medida que os povos se mantenham fiéis a si próprios. E aí o mundo pode viver em paz. Stefan Zweig ficou 15 dias no Rio de Janeiro, mas foram 15 dias intensíssimos. Ele foi praticamente aclamado onde ia, assinava autógrafos em pedacinhos de papel, em fotografias, e disse que ele se sentia uma Marlene Dietrich, tão famoso que ele sentia aqui no Rio de Janeiro. Eu sou Arnaud Giesinger, eu sou fotógrafo, artista, trabalhando essencialmente sobre questões de memória e história. E eu estou aqui nos traços de Stefan Zweig. Estamos aqui no famoso Pen Club Brasil, em Rio de Janeiro, e eu estou começando um trabalho sobre a questão de Stefan Zweig e sobre a sua vida e sua morte aqui em Rio de Janeiro. E eu estou especialmente pesquisando fotografias representando Stefan Zweig, porque podemos dizer que Stefan Zweig, em seu tempo, era, digamos, um dos primeiros superiores em literatura. Ele era o mais famoso escritor da Alemanha do tempo. Ele era, eu acho, o mais tradicionado escritor, internacionalmente, e eu acho que ele criou uma espécieira especial de escritor. O que era um escritor em 20s e 30s? Já em seu período em Salzburg, ele tinha o que nós chamamos de Betriebe, um tipo de fabric, um espaço de produção, onde ele não só produzia literatura, mas também produzia uma imagem de ele. E essa imagem foi essencialmente baseada em fotografia, porque um escritor em 20s e 30s, antes de Média-Times, era constituir sua imagem via fotografia. Mas a coisa mais importante que ele fez, além de fazer uma visita formal ao presidente Getúlio Vargas, nos seus últimos momentos no Rio, antes de embarcar para São Paulo, ele fez uma conferência na Escola Nacional de Música, na Lapa, que existe até hoje, lindo salão. Ele fez uma conferência, A Unidade Espiritual do Mundo, que ele redigiu em alemão, foi mal traduzido para o francês, mas ele leu em francês, improvisadamente também, mas é uma proposta extraordinária que vale até hoje, sobretudo hoje. Ele propõe que o mundo, para acabar com as guerras, tem que se juntar espiritualmente. E olha que nós estamos começando, dando os primeiros passos para a Segunda Guerra Mundial. Liber Fraderic, quando você receber essa carta, estarei me sentindo bem melhor do que antes. Gostei muito de Petrópolis, mas não tive os livros que queria. E a solidão, que no começo teve um efeito tão tranquilizador, começou a se tornar opressiva. A ideia de que minha obra central, o Balzac, poderia nunca ser concluída sem dois anos de vida tranquila, e sem todos os livros de que preciso para escrevê-la, é muito duro. E depois essa guerra, essa eterna guerra, que nem chegou ainda ao seu ápice. Declaração, 22 de fevereiro de 1942. Antes de deixar a vida, de livre vontade e juízo perfeito, uma última obrigação se me impõe, agradecer do mais íntimo a esse maravilhoso país, o Brasil, que propiciou a minha e a minha obra, tão boa e hospitaleira guarida. Saúdo a todos os meus amigos, que ainda possam ver a aurora após a longa noite. Eu, demasiado impaciente, vou-me embora antes. Stefan Zweig, Petrópolis, 22 de fevereiro de 1942. Ele escolheu morrer, mas está vivo, mais vivo do que nunca. O ressuscitou horas depois, do seu corpo ser encontrado aqui nesta casa, onde se matou. A carta de despedida em apenas uma página, publicada em todos os jornais do mundo, em facsímile, tudo, tudo foi pensado, não para que ele, para sua vaidade pós-mortem, mas porque ele queria que a sua contribuição para a paz, contra as guerras, ficasse na cabeça das pessoas. E a produção dele continua. Cada três meses, uma novidade, um filme, um seriado na televisão, um livro, um fragmento inédito, algumas biografias um pouco apressadas, fantasiadas, e sobretudo, um esquecimento sobre a passagem do Stefan Zweig pelo Brasil, que isso não pode ser esquecido. Seis anos da sua vida de 60 anos foram passados ligados ao Brasil. Isso não pode ser ignorado. Bem, gente, eu queria agradecer muito a atenção de vocês. Vocês realmente... Espero que vocês tenham curtido essa palestra. que vocês venham visitar a casa do Stefan Zweig, se não fisicamente, virtualmente, ali nas plataformas. A gente está na internet, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram. E melhor ainda seria ler alguma coisa sobre ele. Vocês vão ver... O Stefan Zweig é incrível. Muitas das obras dele viraram um filme. E toda hora, de novo, estão virando filme. Acabou de estrear um filme agora na Europa sobre a novela Chabresa, um filme novo. Então... Dúvidas? Perguntas? Como a gente não pode mais conversar, porque eu acho uma pena incrível, uma pena... Acho estranhíssimo aqui conversar com uma tela, mas... Dúvidas? Por favor, me mandem um e-mail que, se quiserem um dia, a gente talvez possa bater um papo pessoalmente. Então, muito obrigada para vocês todos. Muito obrigada mais uma vez aos organizadores desse evento. O Instituto Matsio Staden agradece imensamente a senhora Cristina Miharrilis pela excelente palestra sobre o austríaco Stefan Zweig. Esperamos ter despertado o seu interesse em um homem muito à frente de seu tempo. Convidamos a todos para conhecer pessoalmente a casa de Stefan Zweig, em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Para acompanhar a nossa programação cultural, basta seguir-nos em nossas redes sociais. Por favor, não esqueça de responder a pesquisa nos comentários sobre a palestra de hoje aqui em nosso canal do YouTube. Muito obrigado.